Como fazemos a conversão de prazos? A regra geral é que o primeiro ano converta o prazo de operação para o número de dias. Logo após, divida o prazo de operação em dias pelo número de dias do prazo da taxa fornecida ou desejada. Por exemplo, N igual a 68 dias e a taxa de juros 15% ao mês. Então dias serão convertidos em meses, N igual a 68 dividido por 30 que corresponde a 2,2667 meses. Digamos que a gente tenha num segundo exemplo N igual a 3 meses e a taxa 300% ao ano. Então nós vamos converter meses em anos, ou seja, N igual a 90 dividido por 360 que corresponde a 0,25 anos. Um terceiro exemplo, N igual a 2 bimestres, é o período do prazo, e a taxa de juros 20% ao semestre. Então nós vamos converter bimestres em semestres, N igual a 120 dividido por 180, ou seja, 0,6667 semestres. Então qual é o princípio central que deve ser utilizado para a matemática financeira e cálculo das taxas de juros? Quando a taxa e o período estiverem em unidades de tempo diferentes, você deve optar sempre pela conversão do prazo, e não a conversão dos juros. Então em relação às taxas de juros, o importante é taxa e número de períodos N devem estar sempre na mesma base, e no regime de juros compostos, nunca multiplique ou divida a taxa de juros. A atenção também deve ser dada no seguinte sentido, nunca some valores em datas diferentes. Você sempre deve considerar essa conversão e essas regras importantes ao estimar as taxas de juros.